Leitura. O ovo. Você sabe o que é um ovo? Um ovo é uma bolinha branca que cada galinha, cada passarinho coloca na natureza para a gente comer, para a gente fazer bolo, fazer bolachinhas e muitas outras coisas mais. É um alimento. E este aqui? Este é um gatinho. O que o gatinho encontrou? Um ovo. Vamos ver o que vai acontecer? Quem escreveu a historinha foi a Mari França e o Eliardo França. Abracadabra, pelo de cabra. Olha, ele está no meio das plantinhas. Tem até uma florzinha junto. O ovo é branquinho. Abracadabra, pelo de cabra. Olha os escritores desta historinha. O Eliardo e a Mari França. O que o gatinho fez? Olha o olhinho do gatinho. Ele está dando uma piscadinha. Como quem diz, eu vou te contar o que vai acontecer. Olha, o nariz é vermelhinho. Abracadabra, pelo de cabra. Nossa, que rosa essa folha. E o ovinho está aqui no meio das outras folhinhas verdes. Esta é uma folha de papel. E esta é uma folhinha das plantas, né? Duas florzinhas amarelas. E no mato tinha um ovo. Será que o ovo de quem que é? Abracadabra, pelo de cabra. Veio o tucano e falou. Olha o tucano, com o bico dele grandão, amarelinho. O tucano, com suas asinhas, batendo, voando, disse. Gosto muito de ovo, pra ficar fortinho. Abracadabra, pelo de cabra. Olha, quem é este animal? Quem é esta ave? É a coruja. Olha as patinhas, as unhinhas dela. A coruja viu, olhou o ovo. Ela também bota ovo, a coruja. Ela tem ovinhos também. Abracadabra, pelo de cabra. Olha quem chegou. O gambá. O gambá, ele tem um cheirinho meio esquisito. Não é de perfume. O gambá, viu o ovo e falou. Oba, um ovo gostoso. O gambá, ele adora papar, comer um ovo pra ficar fortinho. Viu? Igual a você. Abracadabra, pelo de cabra. Olha uma raposa. Ora, ora. Achei um ovo. Achei um ovo. Olha a língua dela. Nossa senhora, que vontade de comer um ovo. Ela papa todo ovo que acha. Corre, corre. Abracadabra, pelo de cabra. A raposa, a coruja, o tocano e o gambá. E o gatinho? Nham, acharam um ovo. Veio o gato e disse. Não, não, não. Ninguém vai comer este ovo. Por que será, hein? Abracadabra, pelo de cabra. Munha, ele correu. Ele levou o ovo para a casinha dele. Ele quer papar. Nham, 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 nham. Papar tudo. Um ovinho pra ficar fortinho. Abracadabra, pelo de cabra. Meu Deus, o gato achou a gata. E aí, o ovinho começou craque, craque, craque. E um bichinho saiu de dentro do ovo. Que bichinho foi este? Olha o patinho. Quá, quá, quá. Um patinho chegou na casa da gata e do gato. Será que eles vão ficar amiguinhos? Abracadabra, pelo de cabra. O gato disse, ah, que bom. Ele vai ser nosso filhotinho, nosso amiguinho. Então, a gente vai ficar juntinho. Brincar, passear, né? E vão ser uma família. Muito bem. Acabou a nossa história. Aê! E aí